Enfim, qual que é a melhor pra iniciar? A pergunta que também me fazem muitas vezes e eu sempre tenho o prazer de responder que depende, depende muito depende de pessoa pra pessoa mas o que eu indico, aí é diferente o que o César Filho indica é que você pegue um instrumento que tenha os recursos mínimos de 48 baixos, pelo menos pra mais e aí vai da questão do poder aquisitivo de cada um poder aquisitivo e de gosto pessoal o gosto pessoal vai ser no sentido de estética o acordeão é bonito pra mim ele pode ser bonito pra outro pode não ser então estética é uma coisa que varia muito de pessoa pra pessoa o som, pra mim, esse som me agradou muito gostei muito do som dessa gaipe o som daquela eu já não sou muito então são variáveis que pessoa por pessoa vai escolher então você vai ter que fazer um diagnóstico com um profissional que vende o acordeão que traz acordeões com inúmeras configurações pra poder te oferecer mas o que eu indico é no mínimo um acordeão de 48 baixos pra cima tem uma informação também que isso varia com relação ao dólar então se o dólar varia, eu não sei se quando ele aumenta coisa assim às vezes o custo-benefício é muito maior de você já comprar um acordeão em terça e quinta de voz não procura saber disso agora mas terça e quinta de voz quer dizer um acordeão de 120 baixos porque às vezes o preço dele é quase a mesma coisa de um acordeão de 80 baixos e aí você vai ter mais recursos bastante recursos por um preço relativamente muito barato se comparando o custo-benefício tá, custo-benefício mas isso varia, né é uma questão de flutuação de valores porque o acordeão em sua grande maioria é um instrumento importado em sua grande maioria tem várias fábricas aqui no Brasil, tá e fábricas muito boas, inclusive você pode também comprar um acordeão novo de uma fábrica aqui do Brasil eu não tenho uma referência específica de uma fábrica atual aqui eu sei que os acordeões da Minuano são bons também para iniciantes para quem já está tocando bastante quem já está no nível intermediário para o avançado, avançado, assim por diante sei que existe acordeão novo então vai da questão também, como eu falei custo-benefício estética são variáveis individuais a minha dica é que você escolha um de 48 baixas para cima a partir disso é você que vai escolher ah, professor, mas me indicam a marca que é boa eu posso dizer todas porque todas as marcas são boas até aquelas marcas que são famosas como a própria Todeskine produziram acordeões que não eram tão bons assim assim como tem acordeões com marcas que não são tão conhecidas e que produziram acordeões até melhores que a própria Todeskine a gente fala Todeskine porque ela se popularizou muito é um acordeão que no Brasil se popularizou e teve muito digamos que fez parte da nossa cultura principalmente aqui no Sul porque é aqui no Sul a fábrica fábrica que pegou fogo e restam muitas relíquias aí e muitas músicas que foram gravadas nos timbres dos acordeões Todeskine trazem aquele ar de nostalgia por isso que a gente tem aquele apreço pelo acordeão Todeskine mas eu já digo pra você que você não precisa se apegar muito a isso certo? você vai escolher um acordeão dentro dos padrões que você gosta no sentido estético, sonoro ele tem que estar em bom estado de conservação isso é obrigatório ele tem que estar em bom estado de conservação toma muito cuidado se ele não tiver e pressão de fólio pressão de fólio quer dizer que quando você puxa ele demora pra vir entendeu? pressão de fólio é isso aí e o que mais que eu posso te indicar? não se apegar às marcas não se apegar às marcas é ouvir as variáveis primeiro ouvir o som do acordeão é ver se ele está nos padrões estéticos que você gosta se está dentro do teu orçamento aí você pode comprar ele certo? então não tem muito mistério as pessoas botam muito mistério ah, esse acordeão é bom isso aqui não é por que botavam muito mistério antigamente? porque muitos acordeões na época que era a fábrica da Todeskine estava no auge, por exemplo tinha muito acordeão Todeskine tocando de tudo que era bairro e fandango por aí no nordeste também teve muitos muitos artistas que tocaram com o acordeão Todeskine o próprio Luiz Gonzaga então as pessoas têm essa referência pela fama dessa marca mas não se iluda porque existia muito essa coisa assim de não é bem assim pra comprar acordeão por que? e às vezes é que nem carro ele foi muito usado às vezes ele foi judiado por dentro e o acordeão tu pode fazer de novo mas se ele foi muito judiado por dentro às vezes quando tu reforma ele por dentro a sonoridade dele vai ser totalmente diferente do que aquilo que você tinha ouvido antes então eu recomendo que você procure um acordeão em bom estado de conservação sempre se ele tiver com bom estado de conservação e tenha mais de 48 baixos aí você escolhe o acordeão que esteja no padrão estético e sonoro que mais te agrada e aí Vamos lá.